Tá com saudade, meu amor. Era 9 de maio, dia das mães, quando o pequeno José II recebe o afago da mãe pela primeira vez, dois meses depois de ter nascido. Pra mim, ele tava nascendo naquele momento, então até o amor que eu tinha por ele nasceu naquele momento. Foi o momento que a gente se encontrou, foi muito emocionante. Dias antes, foi a vez da filha Maria Ercília. Tava com saudade. Marcília Lopes é de Patos, sertão da Paraíba, mãe de dois filhos e casada com o prefeito da cidade de São José do Sabugi, sertão paraibano. Ainda grávida, foi infectada duas vezes pelo coronavírus. Na primeira, em dezembro, teve sintomas leves. Mas na reinfecção, em 8 de março deste ano, a doença evoluiu para uma forma grave. Ela estava na 37ª semana de gestação e um parto de emergência foi realizado. O bebê nasceu em 9 de março. Não teve nenhuma complicação e veio com o anticorpo do coronavírus. Só que a mãe precisou ser transferida para João Pessoa para ser entubada. Amigos, parentes e desconhecidos se uniram em oração. Marcília Lopes, uma jovem, está entubada na UTI. Nós entregamos esta médica hoje em nossas orações. Em 5 de abril, Marcília estava se recuperando bem, mas contraiu uma bactéria multiresistente e teria que ser sedada novamente. Foi quando o médico reuniu a família. Para dizer que não tinha mais o que fazer. Dentro da medicina, a gente já tinha tentado de tudo e eu não estava respondendo a nada. Inclusive, meu pulmão estava 95% comprometido com fibrose. Então, ele não tinha o que a gente chama de complacência. O oxigênio entrava, batia e saía. Ele não conseguia se expandir para respirar. Mesmo com o auxílio da ventilação mecânica. Meu marido até falou, mas quantos por cento de chance ela tem de viver? O pai falou, 5%. Ele respondeu, então, enquanto a vida é a esperança. Doutor Nilo era o chefe da equipe que cuidava de Marcília. Quatro antibióticos superpotentes contra fungos foram incluídos no tratamento. Foi uma situação muito difícil para a gente. Foi quando eu conversei com a família dela e eu disse, olha, nós temos poucas opções, não nos resta muito mais coisa a acrescentar para o tratamento de Marcília e vocês precisam estar preparados. Eu falei isso para eles. E essa era uma opinião que não era só minha, era uma opinião que era, vamos dizer assim, compartilhada com outras pessoas da equipe médica também com experiência em tratamento do Covid. No dia 6 de abril, o quadro de saúde de Marcília se agravou. Diante da situação, houve uma grande mobilização de pessoas rezando, pedindo a intervenção divina e um sacerdote esteve na UTI para dar a unção dos enfermos. No dia seguinte, ao visitar a paciente, o médico se surpreendeu com o que viu. Quando eu vi que os parâmetros do respirador mecânico, ou seja, as pressões, os números, estavam indicando uma melhora muito significativa. Eu falei para o Matheus, o irmão dela, eu falei, Matheus, fala para quem fez a oração ontem à noite que continue por aí, porque a coisa está dando certo. Esse pulmão que está aqui hoje nem parece ser o pulmão que estava aqui ontem à noite. Um verdadeiro exército se pôs de joelhos 24 horas por dia. Possamos testemunhar esse milagre, esse milagre da sua recuperação. Em poucos dias, a paciente já estava na enfermaria e recebeu a visita de um padre. A convicção da família de que ela ia vencer foi fundamental. Nos momentos em que ela já estava consciente, demonstrando muita força, muita fé, muita esperança, eu acho que são características das pessoas que a gente precisa cultivar. A primeira-dama teve alta no dia 23 de abril e não apresenta nenhuma sequela. A gente acredita, graças a Deus, que o esforço de todos, da equipe, dos fisioterapeutas, os médicos lá, os enfermeiros, todo mundo que esteve envolvido no cuidado, graças a Deus, a gente conseguiu fazer parte dessa vitória. Teve essa equipe médica com muito zelo, muito cuidado, muita competência, eles são um time de excelência, mas chegou o momento que eles fizeram até onde a medicina ia. A partir dali, foi Deus. Apesar dos pedidos, é a primeira vez que Marcília concede entrevista para testemunhar, lá do fundo do coração, uma graça alcançada. Porque eu vi claramente, a imagem que eu vi quando eu acordei na outra quinta, muito agitada para falar, era para falar sobre isso, que eu tinha visto, e foi Nossa Senhora Aparecida. Isso é uma história de poder. Isso é uma história de poder.